E aí, parceira, vamos lá! E aí, você? O seu caminho é mais Libera o seu império da onda Que não tem realidade Nunca vou me vir Por onde eu dar a honra de idade Por onde eu dar a honra de idade Que não tem realidade O seu império da onda Que não tem realidade Nunca vou me vir Por onde eu dar a honra de idade Por onde eu dar a honra de idade A minha salvação Por onde eu dar a honra de idade 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 O caminho que a estrela ensinou Seu santo farei o milho O caminho que a estrela e o cabalinho A minha família, a minha família Eu perdi que será feito o meu amor O caminho que a estrela e o cabalinho E 6 a 2.0 E 7 a 2.0 E o hemzung Galeração Como pra ser O caminho que a estrela e o cabalinho Ocupar O latent Ocuparam 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 E ocuparam Ocuparam E ocuparam Ocuparam E ocuparam E o até o final E o�에 E o 얼� E ocuparam E ocuparam E ocuparam Ocuparam A minha dona que estou batalhar Usou a minha voz De perda Ao inferno da onda Minha pele e a verdade Por favor diz Uma vida da humanidade Usou a minha voz De perda Ao inferno da onda Minha pele e a verdade Por favor diz Minha pele e a verdade Usou a minha voz A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.